Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para compartilhar com vocês esse momento de aprendizagem. Então, quero saber como é que vocês estão, se estão bem e se estão prontos para a nossa aula, que já vai começar agora. Essa nossa aula é de língua portuguesa e foi produzida pelas professoras Nádia e professora Clésia e eu vou estar apresentando para vocês. Lembrando que essa aula é recomendada para os estágios 1 e estágio 2. E para começar, nós trouxemos essa mensagem para nós refletirmos e para receber vocês nessa aula de hoje. A mensagem é do monge budista, que é considerado uma pessoa de grande sabedoria e é uma pergunta de reflexão. O que é meu inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios, aí está meu inimigo. Olha só, você já tinha parado para pensar nisso? Às vezes nós achamos que nossos inimigos são outras pessoas, mas, às vezes, quem atrapalha a nossa vida são nós mesmos, né? Os sentimentos ruins que estão em nossas vidas, a nossa ignorância, né? Quando nós não queremos aprender sobre outras coisas, quando nós queremos, estamos ignorando aquilo que faz parte da vida de outras pessoas, os sentimentos de outros, nós ignoramos, deixamos para lá, não queremos nem saber. Tudo isso, né? O ódio, tudo isso é o nosso inimigo, as coisas ruins que estão dentro de nós. Então, nós não devemos deixar que isso tome conta da nossa vida. Você poderia deixar o seu inimigo tomar conta da sua vida? Acho que não, né? Então, nós devemos deixar isso fora da nossa vida, não deixar tomar conta da nossa vida. Então, nós mesmos é que temos que lutar contra esses nossos sentimentos ruins. Essa é a mensagem do Dalai Lama. A nossa aula de hoje é a ortografia. A aula de ortografia. De ortografia, aprender a escrever direito, né? Escrever as palavras dentro da norma padrão. Aprender as regras para escrever as palavras corretamente. E hoje nós vamos estudar sobre o emprego do R ou RR. Você já teve essa dúvida? Quando vai escrever uma palavra? Você sabe se você escreve aquela palavra usando um R só, se tem dois R. Você já teve essa dúvida? Então, hoje é o dia que você vai tirar essa dúvida, né? Você vai aprender sobre o emprego do R ou RR. Como é que você vai usar essas consoantes aí na sua escrita, na escrita das palavras. Primeiro, vamos ler o texto abaixo? Olha só, trava a língua esse texto, hein? E você está conseguindo acompanhar? Vamos continuar. O que é que você acha? Lenice Gomes é a autora desse texto. Que legal, hein? Um texto que fala sobre uma ave que é típica daqui do Brasil, que é a arara. E que é uma ave muito linda, né? A sua pomagem é bem característica dela, bem colorida. Mas, essa palavra arara, o nome desse animal. Arara. Já tem aí as consoantes que nós vamos estudar hoje. Que é a consoante R. Mas, nós vemos outras palavras no texto. Por exemplo, aqui, arara. As sílabas são escritas com R só. Mas, já na palavra amarrada, nós já vimos que aqui tem dois R juntos. E aí, como é que nós percebemos isso? Nós vemos que algumas palavras são escritas, a sílaba com um R só e outra com dois R. Vamos lá. Vamos continuar, né? E daí, no texto, nós vimos que a menina comprou um arara e manteve amarrada. Porém, a pessoa, o narrador do texto, teve uma ideia de salvar a arara. Por quê? A arara não deve viver amarrada. Você sabia que a arara é um animal, principalmente a arara azul, é um animal que já está em estado de extinção? Já foi muito caçada, já foi muito degradada. A sua sobrevivência no Brasil, e já está em extinção. Então, realmente, a sua caça e a sua criação já são proibidas pelos humanos. Elas devem viver realmente soltas na natureza. Ao ler o poema, percebe-se que o som das palavras possui um efeito engraçado, não é verdade? E, às vezes, a gente tem até dificuldade de ler. E qual é a letra que, repetida, ajuda a provocar esse efeito? Vamos agora reler a segunda estrofe do poema? Vamos lá? Vamos voltar para a segunda estrofe do poema. Iara amarra a arara rara. A rara arara de arara quara. Agora, vamos continuar lá. A leitura foi fácil? É fácil fazer essa leitura? A iara amarra a arara rara de arara quara? Até para falar eu acho difícil. Mas o que existe de comum entre as palavras encontradas na segunda estrofe do poema? Qual é essa letra? A letra R. Não é verdade? Que se repete várias vezes e provoca esse efeito engraçado, não é? Arara rara de arara quara. E ainda tem a rima, que é o som no final das palavras. Um som semelhante no final das palavras. Não podemos esquecer que o poema é composto também por rimas. Agora, vamos ler as palavras do quadro abaixo? Vamos lá? Enquanto eu leio, quero que você acompanhe também a leitura comigo. Em todas as nossas aulas, principalmente nas de português, é interessante que você treine a sua leitura. Então, eu vou ler aqui as palavras pela ordem do número. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, nós vamos até a palavra vinte e quatro. Olha, tem vinte e quatro palavras que nós vamos ler juntos. Vamos lá? Carinho. Marreco. Caridade. Aranha. Xícara. Rapadura. Gorro. Carteiro. Carreata. Verruga. Gordura. Sorriso. Pesoura. Terremoto. Macarrão. Barata. Barata. Caranguejo. Cerrote. Tesouro. Ferradura. Cerrote. Floredo, bezerro e borracha. E aí, você conseguiu me acompanhar na leitura? Se perdeu em alguma? Como foi a sua leitura? É muito importante você tentar me acompanhar. E enquanto você escuta as palavras, você falar junto comigo e olhar para a palavra que você está lendo. Tá certo? Porque aí você vai estimular o seu cérebro com três vias, três formas de estímulo diferentes. E isso ajuda ele a memorizar e aprender de três formas diferentes. Então, quanto mais aprender, melhor. Então, quanto mais estímulos e melhores estímulos, melhor para o seu cérebro fixar e guardar essa aprendizagem. Então, você já leu aqui comigo as palavras do quadro. Então, se você já leu as palavras do quadro comigo, você já percebeu que algumas delas são escritas com um R só e outras são escritas com dois R. E aí, vamos prestar atenção. Em quais palavras dessas a letra R está entre vogais? Está no meio de duas vogais? Nós já retiramos elas. E agora vamos ver. Na palavra carinho, ela está entre a vogal A e a vogal I. Na palavra aranha, ela está entre as duas vogais A, A e A. Na palavra tesoura, olha o R aqui, entre o U e o A. Na palavra barata, ela está entre o A e o outro A. Já na palavra arvoredo, ela está entre uma vogal e uma consoante, né? Porque o V é outra consoante. Então, arvoredo já não faz parte. Na palavra xícara, ela está entre duas vogais, sim. Na palavra barato, ela está entre duas vogais. Sim, barato é com semelhança, é barato, né? Ela está entre os dois A. Na palavra tesouro, o R está entre o U e o O, que são duas vogais. Na palavra caridade, o R está aqui, entre o A e o I. Está bem no meio, entre o A e o I. Na palavra rapadura, tem o R aqui no começo, mas esse não é o que nos interessa. Nós queremos saber o que está entre vogais. E nós temos um aqui, olha, entre o U e o A, rapadura. Também temos a palavra caranguejo. E o R está aqui entre dois A, né? Dois As. Tem um A aqui na frente e o outro A aqui atrás. Na palavra caranguejo. E por último, na palavra carteiro. Tem um R aqui entre o A e o T, mas não é esse que nós queremos, porque o T é uma consoante. Nós queremos o segundo R, porque ele está entre o I e o O. Então, carinho, aranha, tesoura, barata, xícara, barato, tesouro, caridade, rapadura, caranguejo e carteiro, né? Nesse R aqui. Você percebeu que a pronúncia de R entre vogais é curta e fraca? Nós falamos carinho. O R sai fraquinho e rápido. A gente não demora muito tempo falando. Nós não falamos carinho. O R não aparece muito entre as vogais. Quando ele está entre as vogais. Você já tinha percebido isso? Esse é o... A característica de quando o R está escrito entre duas vogais. E aí, essa já é uma dica para no momento em que você for escrever. Então, se você estiver falando e o som do R for esse som curto e fraco, R, então você só vai escrever uma letra R. Você observou aqui que em todas as palavras, o R só aparece uma vez quando está entre vogais. para produzir esse som curto e fraco. Aranha, tesoura, barata. Então, eu só preciso de um R. Agora, vamos ver as palavras que há o R e R. A primeira é arado, verruga, serrote. Vamos ler somente as palavras que existe o R e R. A primeira delas é verruga, depois temos serrote, terremoto, Bezerro, bezerro, carreata, macarrão, ferradura, borracha. Então, nós temos essas palavras aqui, né? Oito palavras com R e R. Ah, e você percebeu que o som já é diferente? A pronúncia de R e R entre vogais é prolongada e é forte. Eu demoro mais e eu coloco mais força na minha garganta para falar verruga. Se tivesse um R só, eu falaria verruga, verruga. O R sai rapidinho, porque a gente não consegue sustentar por tanto tempo esse R tremido, esse R brando. Já o R mais forte, esse que é representado pelos dois R's, ele tem realmente o som mais forte e demora um pouquinho mais para ser pronunciado. Olha, verruga. A pronúncia é mais prolongada e mais forte. Então, aí já é outra dica. Você escutando o que você, né? Pensando na palavra que você vai escrever. Ah, então eu vou escrever serrote. Qual é o som que tem o R? Ró. Olha só. Então, eu vou usar. E ele está entre duas vogais. Olha, primeiro o R e depois o O. Então, eu vou usar um só. Se eu usar um só, ficaria serrote. É, ficaria escrito serrote. Mas, eu preciso escrever a palavra serrote. Então, aí eu vou usar dois R. De acordo com as regras ortográficas e fonéticas do português, a consoante R pode ser pronunciada mais fraca e curta ou forte e prolongada. O primeiro caso ocorre quando a consoante está sozinha entre vogais, no meio da palavra. Ora, nora, cara. O segundo caso ocorre no início de palavras roupa, romper, rádio ou duplicada entre vogais, carro, barriga, ferrão. Então, veja a diferença entre o som forte, rá, ré, ri, ró, ru, e o som fraco, rá, ré, ri, ró, ru. Não dá para sustentar muito tempo. O som forte é do R e R e o som fraco é de um R só. No meio de duas vogais. E aí, às vezes, só essa mudança muda o sentido da palavra. Se eu trocar um R por dois, eu mudo o sentido da palavra. Um exemplo são as palavras carro e caro. Se eu colocar dois R, eu tenho a palavra carro. Por exemplo, o carro está estacionado na garagem. E aí, eu sei que eu estou falando de um veículo. Mas se eu tiver um R só, eu tenho a palavra caro. Por exemplo, esse celular está muito caro. E aí, significa que é dispendioso, que eu vou gastar muito. Um segundo exemplo que nós temos são as palavras arranha e aranha. Por exemplo, unha grande arranha o bebê. E aí, eu sei que quando eu tenho dois R, eu estou falando do verbo arranhar. Não é arranhar, causar um arranhão. Mas se eu tiver um R só, como é, a aranha está naquele canto. Aí, eu estou falando do inseto, do aracnídeo. Não é nem o inseto do animal. Aracnídeo. E o próximo exemplo são as palavras carrinho e carinho. Como no exemplo, não esqueça de devolver o carrinho, com dois R. Aí, eu sei que está falando de um objeto, de um brinquedo. Mas se tiver um R só, aí vai ficar carinho. Eu gosto do seu carinho. E aí, quer dizer o afeto, o carinho da pessoa. Agora, vamos ler o trecho abaixo desse texto. Meio ambiente. Meio ambiente é uma expressão que se refere à relação entre os seres vivos e não vivos. Cuidar do meio ambiente é importante, porque tudo que existe nele é importante. Embora muitas pessoas costumem associar o meio ambiente a paisagens naturais, esta expressão é mais abrangente. É mais abrangente. Muito legal o texto, né? Fala sobre que meio ambiente não é só as paisagens naturais, é tudo que existe à nossa volta. E essa relação entre os seres vivos e não vivos. Ok. Mas você percebeu que nesse trecho, algumas palavras foram escritas erradas? Quanto ao uso das letras R e RR? Pois é. Vamos rever essas palavras? A primeira é refere. E a gente já está vendo que está errado, porque no início da palavra não se escreve dois R. E também no final, não. Como em cuidar e associar, não se escreve com dois R. Então aqui já se fez o erro. E também no meio das palavras, pode-se escrever R e R somente se for entre vogais. E a gente sabe que o T, a letra T, não é uma vogal, ela é uma consoante. Então de jeito nenhum isso aqui pode ser aceito como correto. Agora vamos relembrar as regras para o uso do R? Primeiro, R e R não pode ficar no começo e nem no final de palavras. Quando aparece, essa é a primeira regra. Nem no começo e nem no final de palavras pode ter dois R juntos. Como nós vimos ali, na palavra refere, a gente tinha ali dois R no começo. Quando eu bati o olho, eu já sabia que estava errado. E você também, a partir de ter assistido essa aula, dois R no começo da palavra ou no final, isso é um pecado mortal na língua portuguesa. Você está assassinando o português, se quiser isso. Segunda regra aqui, quando aparece um R entre duas vogais, a língua treme quando a gente fala ou lê a palavra. Então, se tiver um R só, olha aí, mais uma dica. Além do som que nós escutamos, mas tem gente que não consegue prestar atenção no som, ou não vai se dar conta do som. Quando aparece um R, só um R entre duas vogais, a nossa língua treme. Quando nós falamos ou lemos a palavra. Então, se eu falo a palavra tesoura, na sílaba Rá, a língua dá aquela tremida. Então, se eu falo e a língua tremeu, então eu vou escrever um R só. Pronto. Segui essa regra, não erro nunca mais. Nunca mais eu erro com a escrita do R. E a terceira regra é que R e R só aparece entre duas vogais. Se eu tiver uma vogal de um lado, a consomente do outro, no meio vai ser um R só. Para eu ter dois R, eu tenho que ter de um lado vogal e do outro vogal. Porque aí eu vou fazer o som, o som mais forte de R. E aí, sim, a minha escrita vai estar correta. Mas se de um lado for consomente do outro vogal, o som do R vai ser normal, mesmo eu usando um só. Quando o R aparece, depois de B, T e D, e antes de uma vogal, o som parece ser de uma letra só. Ou seja, é um encontro consonantal ou um dígrafo. O som parece ser de uma letra só. Como nos exemplos. Brasa, pedra, elétrico. Então, nesses exemplos aqui, o R aparece depois do B, depois do P e depois do T. Ele vai fazer esse efeito, vai causar esse efeito de parecer que é uma letra só. Brasa. Não parece que o B e o R formam um único som? Então, é isso aí que acontece. Então, eu não vou colocar dois R depois de um B, depois de um D ou depois do T. E mais uma regra é que, quando o som do R é forte, R-R-R-R-R-O, mas ele está entre uma vogal e uma consomente, usamos só um R. E o som vai ser de RR, com a garganta tremida. Então, que tal fazer um ditado de palavras na sua escola? Aí a PRO vai editar algumas palavras com R ou com RR e você vai anotar no seu caderno. A PRO dá um tempinho e ao término vocês vão fazer a correção, ok? Agora fique atento às orientações que os professores darão sobre as atividades que vocês vão desenvolver. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri